Olá. Bem-vindo ao YouTube do BTG Pactual. Meu nome é Mirna Borges. Sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna. No vídeo de hoje vamos falar de investimentos mais interessantes do que a caderneta de poupança. Sabendo que 31 de 10 é o dia da poupança vale a pena relembrar algumas características dessa modalidade de investimento. Ela se tornou muito popular principalmente por não ter cobrança do IR e pela liquidez, ou seja, facilidade de resgatar seu dinheiro a qualquer momento. A poupança é liquidez imediata. É importante falar que a caderneta de poupança tem o mesmo rendimento independente do banco porque essa rentabilidade é definida pelo Banco Central. Desde 4 de maio de 2012 a poupança segue uma regra que determina o rendimento de acordo com a taxa Selic, a taxa básica de juros. Logo, se a taxa Selic for maior do que 8,5% ao ano, que é o atual cenário, a poupança renderá 0,5% ao mês mais a TR, que é a taxa referencial. Caso a taxa Selic seja menor ou igual a 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da taxa Selic mais a TR. E vale lembrar também que a poupança rende no famoso mês de aniversário. O que significa que a cada data de aniversário você vai receber o rendimento. Por exemplo, se você investiu no dia 1º de outubro o rendimento vai cair no dia 1º de novembro. Se você resgatar antes perdeu toda a rentabilidade. Eu sei que a poupança não é o melhor investimento, mas quais são as opções mais interessantes do que a poupança e tão seguras quanto? Vou te mostrar agora no aplicativo do BTG Pactual. Nós temos 3 excelentes alternativas para você. Inclusive, se você ainda não abriu sua conta no BTG Pactual, link aqui na descrição. É gratuito. Quando a gente fala de dinheiro que fica na caderneta de poupança, a gente pensa naquela reserva que é a nossa reserva de emergência. Um valor para possíveis imprevistos que venham a acontecer. O que a gente precisa? A gente precisa de segurança e de liquidez. A facilidade de transformar aquele investimento em dinheiro na sua conta. Então são 3 excelentes alternativas aqui no BTG. A primeira delas que nós temos é o Tesouro Selic que é um dos títulos do Tesouro Direto. Ele é o mais indicado para reserva porque ele é o menos volátil. Então para você investir no Tesouro Selic, basta clicar aqui em investir aí você vai aqui em renda fixa, Tesouro Direto e procura o Tesouro Selic. Aqui já apareceu o Tesouro Selic 2026. O que isso significa? Que vence no ano de 2026. mas você pode resgatar antecipadamente. Tem liquidez D mais zero se você solicitar o resgate em dias úteis e horário comercial até as 13 horas. E aqui para você fazer o seu investimento no Tesouro Selic 2026 vai precisar ir em torno de 138 reais para começar o seu investimento. que você pode comprar uma fração do título e aqui no caso 1% do valor unitário do título que vai dar em torno de 138 reais. 1% ou 30 reais. Como esse 1% dá mais do que 30 reais então você pode comprar 1%. Lembrando que a gente também tem o Tesouro Selic 2029. se eu optar pelo Tesouro Selic qual eu escolho? Eu escolheria o 2029 porque você tem uma taxa de juros de 0,16% ao ano. Mas o que isso significa? Significa que eu só vou receber 0,16%? Não, não é isso. Significa que você vai receber a taxa Selic do período que você ficou com o título mais 0,16%. Entendido? Essa é a primeira alternativa e é interessante para sua reserva. Os outros títulos não são interessantes para reserva porque eles são bem voláteis. Pode acontecer de você resgatar antecipadamente e perder dinheiro. A gente não quer isso para você. Segunda alternativa que nós temos aqui é CDB de liquidez diária. Clica aqui no CDB ao invés de você ficar procurando esses vários CDBs. Você vem aqui no filtro, digita a aplicação mínima, confirmar que já vai aparecer aqui. Liquidez diária. O CDB de liquidez diária. Tem que ter liquidez diária porque assim você pode resgatar em dias úteis e horário comercial. E esse aqui é uma aplicação mínima de apenas 50 reais. Então é muito acessível para o pequeno investidor que está começando agora a reserva e está pagando 101,75% do CDI. E qual é a terceira alternativa? Vou falar agora. Vem fundos de investimento. Aqui a gente já pode filtrar na lupinha. Para acelerar o nosso processo eu vou digitar Selic. Buscar. Já apareceu aqui. Nós temos esse fundo de investimento que é o BTG Tesouro Selic Simples. O que esse fundo faz? Compra títulos do Tesouro Selic. Só que é instituição para instituição. Então aquela taxa que a gente tem de pessoa física comprando o título do Tesouro Selic pelo Tesouro Direto que a taxa de custódia da B3 não é cobrada nesse fundo porque é instituição de instituição. Lembrando que o Tesouro Selic até 10 mil reais não tem a taxa de custódia da B3. Aqui vem explicando sobre o fundo que é uma excelente alternativa, rentabilidade. Lembrando que esse fundo é taxa zero de administração que é bem interessante. também a liquidez de mais zero que é o que a gente precisa para reserva. Aplicação mínima 500 reais. Então para você fazer a primeira entrada no fundo você precisa de 500 reais. E as próximas movimentações você consegue fazer de 100 reais para mais. Entendido essas três alternativas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau tchau. Tchau.